Futebol, neste domingo, cinco jogos deram o pontapé inicial ao Campeonato Mineiro do Módulo 1. O Boa tropeçou fora de casa. Confira os resultados e a classificação da primeira rodada. O Cruzeiro recebeu a ORT em Belo Horizonte e não passou de um empate sem gols. O Boa Esporte foi a Poço de Caldas e voltou com resultado negativo. 2 a 0 para a Caldense. Em Nova Lima, Vila Nova 2, Tombense 1. No outro jogo na capital mineira, vitória do time da casa. América 3, Tupi 0. O único jogo em que o visitante venceu a partida foi o Berlândia 0, Atlético 1 em Uberlândia. O outro jogo da rodada será disputado amanhã, às 8 da noite, entre Tricordiano e Guarani em Três Corações. Com esses resultados, a classificação é a seguinte. América, Caldense, Vila Nova e Atlético lideram com três pontos. Cruzeiro e ORT aparecem a seguir com um ponto. Depois, Guarani e Tricordiano ainda não ganharam, mas também não perderam pontos. E na parte de baixo, Tombense, Uberlândia, Boa e Tupi, que perderam na estreia. O próximo jogo é no dia 6 contra o Tricordiano. No dia 14 contra o RT, no dia 21 contra o Atlético Mineiro e no dia 28 contra o Vila Nova. Os jogos prosseguem no dia 6 de março com o Uberlândia. No dia 13 contra o Bi, no dia 27 contra a Tombense, no dia 3 de abril contra o América Mineiro e no dia 10 contra o Cruzeiro. E a próxima rodada tem jogos na quarta-feira, no sábado e no dia 10 de fevereiro. O Boa estreia em casa no sábado, às 11 da manhã, contra o Tricordiano de Três Corações. O Boa estreia em casa no dia 10 contra o Tricordiano de Três Corações.